Eu posso chamar o item de número 15, tendo em vista que o diretor Julião ainda não se encontra no recinto. Então, item 15, processo R8.500.197.2003.34. Manifestação feita pela Central de Cooperativas Geradoras de Energia Elétrica de Santa Catarina, em face do termo de intimação 1014-2011, lavrado pela SFG, com a proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantação e exploração da PCH Santa Rosa por descumprimento do cronograma de implantação no prazo estabelecido. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 18 de 12 de 2002, a GERACOP foi autorizada pela resolução 751, de 2002 e não 2012, a estabelecer-se como alto produtor de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da PCH Santa Rosa, com potência instalada de 6,5 megawatts, localizada no Rio Braço do Norte, município de Santa Rosa, Santa Catarina, Santa Rosa de Lima, com entrada em operação prevista para 1º de 3 de 2005. A GERACOP foi notificada, por meio dos termos de notificação, aí listados, vários, de diversos anos, o último deles de 30 de 11 de 2009. Foi também atuado pelos AIS, também aí listados, o último de 3 de 10 de 2008, e aí tem também os valores da multa, a última multa de pouco mais de 60 mil reais, as duas pagas. Em 22 de 8 de 2011, a SFG emitiu o termo de intimação por considerar que o descumprimento do cronograma de implantação da PCH Santa Rosa exigia a aplicação de penalidade de revogação da autorização, nos termos dos incisos 1 e 3 do artigo 1 da resolução 63 de 2004. Novamente, a intimada manifestou-se agora sobre o TI, juntando documentos como prova. Em 31 de 10 de 2011, o processo foi a mim distribuído. Em 16 de 11, por meio de minha assessoria, solicitei à Procuradoria Geral a análise do assunto, que foi feito pelo parecer 808. Está em 2012, mas está em 19 de 12 de 2011. Tenho que verificar essa possível confusão de datas ou o parecer é a mesma de 2011. Em 29 de 2 e 3 de 5 de 2012, recebi representantes da empresa em reunião, que procuraram justificar as razões do atraso e as medidas em curso. Em 13 de 4, a GeraCorp, via correspondência, caminhou o copo de despagamento das multas referentes aos AIS, efetuadas em 10 de 4 de 2012. É o relatório. A geral de sustentação oral será feita pelo Dr. Luciano Quadros, representante da GeraCorp. PCH Santa Rosa SA e Santa Rosa Geradora de Energia SA. Bom dia aos diretores aqui presentes. Agradeço a oportunidade de apresentar a situação do processo de implantação da PCH Santa Rosa. Foi possível aí, nos últimos meses, ter alguns contatos, agendado algumas reuniões com alguns dos senhores, para estar apresentando todas as ações que nós estamos há cerca de 8, 10 meses, buscando para a retomada do empreendimento, da implantação do empreendimento. É importante, só coloquei uma apresentação muito rápida, sintética. Nós paramos, o empreendimento foi, ele teve a sua construção cessada em janeiro de 2009, pela não renovação da licença ambiental de instalação. Foi feito o pedido ao órgão licenciador, a Fátima, na época, mas a renovação da licença não foi emitida. Desde 2009 até 2012, apesar de N pleitos, tal como esse que estou apresentando, que era datado de 13 de março de 2012, a Fátima continuava, consequentemente, pedindo novas complementações para uma reemissão da licença para possibilitar a conclusão da usina. O que é que nós conseguimos nos últimos 8 meses? Foi feito todo um trabalho, a partir da abertura do termo de intimação, para se pagar os valores referentes aos autos de infração, que um deles não era de conhecimento da cooperativa. Foram feitas solicitações à Fátima, e foi conseguida a renovação da licença ambiental de instalação, que ela está hoje válida até o dia 24 de 7 de 2013, permitindo a retomada do empreendimento, coisa que já ocorreu aí no mês de julho desse mês. Foi feito um novo inventário florestal para a emissão da supressão vegetal do reservatório, com data prevista de ser emitida em agosto de 2012. Foi feita a inauguração da solicitação coletora, foram adquiridas áreas ainda do reservatório, só faltando uma única propriedade, ou seja, 80% de todo o reservatório está adquirido para o término de construção da usina. Nós fizemos a solicitação de energia assegurada ao MME, também solicitamos a regularização para que a gente pudesse depois, porque como a autorização é mais antiga, ela fosse, estava como regime de autoprodutor, colocar como produtor independente. E o principal é de que a gente fez uma negociação com um grupo de investidores, para poder terminar a usina até o mês de agosto de 2013. Então, nós já iniciamos as obras civis, fornecimento eletromecânico e o projeto, a partir do dia 1º de julho de 2012, ou seja, a obra já se encontra retomada em execução. Aqui é só uma publicação para mostrar que, mesmo tendo o termo de intimação aberto, sempre foi mantido um ritmo de investimento em prol ao término da execução da usina. Foram feitos pedidos aqui ao Ministério de Minas e Energia para cálculo de energia assegurada, da garantia física, que ela não existia. Está aqui cópia da licença, da prorrogação da licença ambiental de instalação, que só foi emitida pela Fátima, dia 24 de abril. Nós conseguimos o alvará para a retomada das obras aqui no dia 25 de junho, que nos possibilitou, no dia 1º de julho, retomarmos as obras civis da usina, sem o alvará municipal estávamos impedidos. Aqui é uma foto do local, onde vocês veem que o túnel, todo o sistema de geração, o túnel já está escavado. Ele hoje, essa água pluvial que se encontra, ela já foi esgotada, essa semana terminou de concluir o esgotamento e nós já estamos começando a fazer a concretagem da estrutura da tomada de água. Aqui é o local da casa de força. E aqui é a escavação da estrutura de desvio com uma parte de ensecadeira também já feita, onde agora, na sequência, vai ser esgotado para início de concretagem da estrutura de desvio. Aqui são algumas datas marcas, é importante que, como essa autorização, uma autorização muito antiga, a gente sempre recolocou aqui algumas datas para que ficasse claro de que a nossa intenção é de efetivamente terminar a usina no início do segundo semestre de 2013. Foi contratado a empresa Richie Bitter, engenharia, a empresa Estelar também de Florianópolis e o empreiteiro da Desengenharia para toda a parte do projeto executivo e obras civis de barragem, casa de força. Eles já se encontram trabalhando desde o dia 1º de julho. E toda a parte de equipamentos da usina foi contratado junto ao grupo WEG-ISA. E a cópia desses documentos foram encaminhados ao diretor-relator do processo. Tem algumas outras datas. Nossa previsão é de encher o reservatório em junho de 2013, solicitando a liberação para testes em julho e com a emissão da LAO em agosto, licença ambiental de operação, iniciar até 1º de setembro de 2013 a operação comercial da usina. Tem algumas coisas ainda que estão aqui em outras superintendências, aguardando o posicionamento do voto do relator em relação a esse processo, que é o envio dos dados do projeto básico para que o MME possa calcular a garantia física do empreendimento. Isso está ainda em aberto. Nós temos um pedido de transferência de titularidade da GERACOP para a PCH Santa Rosa S.A. A aprovação da mudança do regime de produção para produtora independente. E a gente estamos solicitando aqui de que a gente possa encaminhar formalmente esse novo cronograma e ir em cima desse novo cronograma para dar conforto à diretoria da ANEL e reafirmar nosso compromisso no término da usina, emitir um seguro-garantia, conforme se especifica a resolução, porque essa autorização é uma autorização de 2002, que dá conforto, em termos desse novo cronograma, de emissão de seguro-garantia para a conclusão do empreendimento em favor da ANEL, para ratificar o nosso compromisso em terminar a usina dentro de um cronograma aprovado pela ANEL, para que esses fatos novamente de notificação não ocorram, já que nós já estamos com obras retomadas. Era isso. Eu agradeço pela palavra. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 808-2011, opinando pela possibilidade jurídica de se aplicar a penalidade de revogação de autorização para a implantação da PCH Santa Rosa. Conforme o relatório que precedeu a este voto, a SFG emitiu o TI 1024-2011, de 22 de 8, onde aplicava a penalidade de revogação da autorização. Pela exposição do motivo do termo de intimação, a SFG concluiu que houve descumprimento do cronograma de execução do empreendimento com aplicação de diversos termos de notificação e dois áudios de infração, além de não ser possível vislumbrar a efetiva implantação da PCH, pois após passar seis anos da data em que a usina deveria entrar em operação comercial, as obras foram paralisadas em estágio preliminar, além do que a referida licença continuava sem a renovação até a data da emissão do TI. A Geracop sustenta em suas alegações que no ano 2009 estava na fase em termos de implantação do sistema de adução da usina e iniciando as obras de lançamento da ensecadeira para a fase de concretagem das adufas de desvio do rio quando a licença ambiental não foi renovada pela Fátima, apesar de ter sido solicitada. Desta forma, segundo a cooperativa, por força maior adivinha de atos do poder público, no caso a Fátima, as obras da usina foram paralisadas. Desde então, a Geracop alega que vem efetuando diversos estudos e levantamentos adicionais solicitados pela Fátima, com o objetivo de renovar a licença ambiental para a retomada das atividades de construção da usina, o que só foi conseguido em 24 de 4 de 2012 com validade até 24 de 7 de 2013. Além disso, alega que se pode constatar pelos balanços publicados em 2009 e 2011, com investimentos já realizados de R$ 14 milhões anexados aos autos, que a Geracop e a PCH Santa Rosa-SEA mantiveram atividades orientadas à implantação da usina, que não estavam associadas à necessidade da renovação da licença ambiental, ou seja, de aquisição de novas áreas do reservatório, manutenção das áreas do canteiro, de obras e investimentos no sistema de transmissão da usina, que é a substação de conexão concluída em 6 de 4 de 2012, conforme documento anexado aos autos e conforme apresentado na sustentação oral. Adicionalmente, em 10 de 4 de 2012, a Geracop efetou o pagamento com valores atualizados das multas dos AIS, com o que procura mostrar o seu interesse em construir a PCH. O procurador-geral, via parecer 808, opinou pela manutenção do TI em virtude dos constantes cumprimentos dos marcos de implantação da PCH Santa Rosa com a aplicação da revogação da autorização. Ocorre que a cooperativa apresentou diversos documentos que comprovam já terem investido alguma coisa em parte do empreendimento, uma vez que os maiores impedimentos, segundo a cooperativa, foram o transporte, que é a renovação da LI e os recursos financeiros assegurados para a conclusão. Dessa forma, não vejo grande obstáculo em fornecer uma chance final para a cooperativa, exigindo que, nos próximos 12 meses, fique demonstrado para a fiscalização a efetiva retomada das obras. Do contrário, a SFG deverá tomar medidas cabíveis. eu preciso colocar aqui depois no voto um parágrafo com a fundamentação para a exigência de garantia de fiel cumprimento. Diante do exposto do que conja do processo aí de Estado, voto por arquivar o termo de intimação que propôs a aplicação da penalidade de revogação da resolução autorizativa 751-2002 da GERACOP, determinar a SFG que acompanha o desenvolvimento do empreendimento para verificar a retomada das obras e a possibilidade de real cumprimento do cronograma e 3, o arquivamento do TI em questão fica condicionada à apresentação da garantia de fiel cumprimento em até 60 dias a partir da publicação do ato decorrente dessa decisão, calculada conforme o artigo 8º da resolução 343-2008 em consonância com o artigo 25 da resolução normativa 4, as duas são normativas, 484-2002. Aqui, como eu vi aí na sustentação oral que aí no futuro próximo vai ser pedido uma mudança de titularidade, acho que essa garantia aqui já substitui a outra que se exigiria nessa mudança de titularidade, não tem duas, é bom ficar claro porque senão a gente vai exigir outra garantia, já vai ser apresentada uma aqui agora, aqui agora, no prazo de até 60 dias. Eu voto. Fiquei em discussão. Só fiquei em dúvida aqui, aí não teria um novo cronograma? Existe nos documentos encaminhados para mim um novo cronograma que vão fazer parte do processo da fiscalização, ele está esperando o que a fiscalização, enquanto não decidir isso aqui, não faz nada, inclusive apresentar os novos documentos. Por isso que eu estou dizendo para a fiscalização acompanhar se o novo cronograma é ou não possível. Pois é, mas o novo cronograma em algum momento tem que ser aprovado por nós, né? Novo cronograma, sim, pela S&G, que já prevê o início da operação comercial em setembro do ano que vem. Então haverá um novo cronograma. Mas foi fundamental para alterar aquela perspectiva de poder entrar em uma operação em setembro do ano que vem. Até esse aporte de garantia de fiel cumprimento, ele está atrelado à execução do novo cronograma, que ele se peste a garantir esse cronograma que consta dos autos. Não sei se era o caso de nessa decisão já aprovar aquelas datas do cronograma. Ah, ok. Bem lembrado. Porque a execução está vinculada ao cronograma, inclusive a própria garantia, como o André falou. Talvez fosse o caso de aprovar já o cronograma. Ok, não precisaria... Eu não sei se o cronograma que foi apresentado para mim, se tem as diversas etapas exigidas no cronograma. Eu sei que é a data final. Podemos encaminhar uma carta amanhã já com essas datas certificadas, caso seja necessário de acordo com o pedido da resolução. Então foi apresentado aqui na tribuna, aqueles marcos lá. Doutor Edvaldo, acho que é o caso de determinar que a área técnica avalie o cronograma apresentado para saber se é factível e submetar a nossa aprovação. É, porque não está instruído talvez nos elementos necessários da deliberação. Como ele tem o período que precisa dar garantia e tudo, aí talvez pudesse então já fazer o conjunto. Ok. Ou seja, eu retiro de pauta, apresenta-se o cronograma para a SCG e depois de feito isso vem para cá ou direto para a diretoria. Melhor seguir o rito normal da SCG. É, fica a seu critério, claro, mas assim, não identifico necessariamente a questão da retirada de pauta. Poderia deliberar e depois complementar a deliberação. Faz outra deliberação? Não pode, já se perdeu tanto tempo. Aí pode ser essa sugestão do doutor Nelson. Nos 60 dias que tem para a porte da garantia que seja apresentado também em cronograma. Que depois a gente aprova o cronograma e dá a porte. Até porque a garantia está vinculada a segurar os marcos do cronograma. Nesses 60 dias ele apresenta o cronograma e aporta as garantias. Farei a modificação para eu incorporar essas sugestões. O que é em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O editor de turista antes de arquivar o termo de intimação em 2014, 2011, da SFG que propôs a aplicação da oportunidade de revogação da resolução 151 de 2002 da Central Cooperativa de Geradoras de Energia Elétrica de Santa Catarina, GERACOP. A termina da SFG que acompanha o desenvolvimento do empreendimento para verificar a retomada das obras e a possibilidade real do cumprimento do cronograma. Quer dizer, vai no adicionar aqui também. Então ele vai ter que apresentar formalmente esse cronograma naquele período. e o arquivamento do termo de intimação em questão. Então fica condicionada a apresentação da garantia do fio ao cumprimento com o correspondente de um cronograma para a realização das obras a partir da publicação do ato decorrente dessa decisão.